Olá, galera! Boa noite! Tudo bem? Me chamo Angélica Santiago, sou psicóloga clínica e já realizo algumas palestras na área da psicologia. E apesar de já realizar alguns trabalhos voltados para essa área, eu não conheci o trabalho do Ricardo e por uma indicação de uma amiga minha, eu consegui participar da turma que aconteceu agora no último final de semana aqui no Rio de Janeiro. E foi excelente, gente! Sim, o curso atendeu totalmente as minhas expectativas. Eu estava buscando uma orientação dentro do que eu já realizo. E o que eu mais gostei do curso foram as estratégias que o Ricardo forneceu para a gente. Fora a pessoa que ele é. Ele é um excelente profissional, um profissional que transmite todo o conteúdo com muita empatia. Então, assim, foi muito bom ter participado dessa última turma. Eu gostei muito, o curso atendeu muito as minhas expectativas. E eu te convido agora a você participar também desse projeto. E com certeza você vai gostar muito. Se você está buscando agregar valor, conteúdo, adquirir conhecimento e conhecimento com qualidade, busca lá o Ricardo, busca conhecer o trabalho do Ricardo também, que você com certeza não vai se arrepender. Então faz a sua inscrição. Tchau, 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 tchau.